Música Durante sessão ordinária, o deputado Ivan Atz, do PL, usou a tribuna para falar sobre o projeto apresentado pela ANFRE, que é a Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí, que pretende construir um túnel subaquático no Rio Itajaí-Açul, para a realização de uma interligação regional e mobilidade integrada da região da Foz do Rio Itajaí. Dá um passo importante na construção do túnel. A notícia de que o Banco Mundial aprovou os estudos do túnel subaquático entre Itajaí e navegantes. O que isso significa? Significa que o Banco Mundial, que é o grande financiador desse projeto, entende que é uma obra economicamente viável e tecnicamente executável. Isso é um grande passo para toda a região. Queria mostrar para vocês que os desenhos já estão sendo preparados e o investimento para a construção dessa obra na casa de 240 milhões de dólares. É um investimento previsto para a construção do túnel, que é uma parceria público-privada, sendo 625 milhões de reais de investimento público e 1,2 bilhões de reais de investimento privado para a construção desse consórcio, dessa parceria. A ANFRE engloba 11 municípios, entre eles Itajaí, Navegantes, Balneário Camboriú e Itapema. Além da obra de infraestrutura do túnel subaquático, o projeto também tem como objetivo implantar uma rede de transporte coletivo entre as cidades que fazem parte da associação. A ANFRE engloba 11 municípios, entre eles Itajaí, Navegantes, Balneário Camboriú e Itajaí, Navegantes, Balneário Camboriú e Itajaí. A ANFRE agulha 10 municípios, entre eles Itajaí, Navegantes, Balneário Camboriú e Itajaí, Navegantes, Balneário Camboriú.